Você ganhou os instrumentos do Carlinhos Maia, como foi pra você essa, inclusive o Carlinhos Maia postou, você vinha pedindo os instrumentos a ele, como foi? Gente, fala no microfone bonitão, você não gosta de falar, você gosta de falar né? É, gente, não pedi, o microfone tá aqui, gente, não pedi, ó gente, tá ouvindo agora? Gente, gente, ó, ó, um boquete, um boquete. Gente, não pedi, você já falou gente umas 30 vezes. O Carlinhos é pra minha vida, e o que eu dei hoje é agradecer as pessoas que me ajudam, a empresa que ajuda ele, que mandou pra mim, obrigado gente. Que mandou, muito obrigado, viu, que é bom, obrigado. Vamos traduzir gente, o Carlinhos Maia deu uns instrumentos, foi o que que ele deu a você, um taroto foi? Não, foi um sax. Não, faltou, faltou o timbao. Pistão, faltou, faltou. Pistão? Qual o que que ele deu a você, o Carlinhos Maia? Não, não foi o Carlinhos, pessoas que, não foi, eu pedi ele o outro. Rapaz, não diga que não foi ele não, foi ele sim. Ele influenciou. Não, não, ele mandou. Então, se ele mandou, foi ele. Mas eu pedi, foi outro. Não entendi, você pediu outro instrumento, ele mandou outro. Mandou outro. Ah, você tá achando ruim? Não, tá ótimo. Ah, sim. E por que você tava dizendo? Foi boa, foi boa. Que Deus, você me passa a ele saúde, amo ele demais. Gente, como foi? Já que a gente tá falando assim. Ele chegou aqui no estúdio dizendo, Carlinhos é minha vida. Como foi? Ele já embaixo tava falando do Carlinhos. Como foi que você conheceu o Carlinhos? Você lembra? Lembro. Fala pra galera aí. Gente, eu conheci o Carlinhos na vila, eu bebo, mas não é doido. Eu numa casa lá na vila. O que é? Não tem lado, eu bebo com o olho de pitú. Mas, sem mente, eu digo, ele me conheceu. Ele tem uma foto minha e eu bebo lá, chapado do lado dele. Eu não tenho muito doido. Com o olho de pitú. Mas, a louva me veio. Olha, tá cochichando. Tão cochichando aqui falando de você. Tá cochichando. Tá falando do Carlinhos, tá? É, continue. Continue. Como foi que você conheceu ele? Você disse pra mim lá embaixo que você tá em cima das telhas. Agora tem outra história e eu não tô entendendo mais nada. Pessoas falsas de mim. Não fala de mim. Inveja é inveja. Pessoas falsas de mim. Ele quer dizer, gente, porque... Aí tu tava falando dele. Não é gente não. Não tava falando de você. Não é eu e você não. É outras pessoas de fora que... Ah, entende, entende. Diz pra Val que... Ah, não é pra andar lá. Né, Val? Como é que o pessoal diz? O carro não te ajuda. Sendo que o carro ajuda muito ele, gente. Né? É, eu digo... O cara aí me dá tudo. Isso aí, tudo que eu tenho é graças a ele. Então eu vou ganhar mais. Então não peço. Eu espero. Que Deus abençoe. Dê mais a ele que ele merece tudo isso. Mas ele te ajudou muito já, Val. E muito. Porque várias vezes que ele... Vai lá na casa do Val. Leve isso, né? É um cara foda de sério ali. Deus abençoe. Oi! Gente! A gente tá aqui, sim. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Pertinho. Todo pertinho. O que é? O que é? É um suco de uva aí. Pode dizer o nome, né? É sim. Tudo é fruto. E o Enzo? E o Enzo? E aí? Não, você não quer falar não. Você não quer falar não. Eu vi que você... Opa! Galera! Tem uma oportunidade pra você ganhar dinheiro com o robozinho da Betzord. Como é isso? Não precisa saber de esporte. Não precisa... Mano, só fazer o curso. Entrar no grupo VIP que ela vai passar todos os detalhes pra você. Quer saber mais? Linha na descrição. E aproveite que as vagas são limitadas. E o Betzord, que é robozinho, ó. Fica 24 horas trabalhando pra você. Você lá em sua casa, jogando, fazendo o que for. E o robozinho trabalhando pra você. Então aproveite, hein? Todo mundo tá fazendo. Não fica de fora que vai acabar as vagas. Link na descrição. Corre lá! Não fica de fora que eu tença... Necessa a accessory para mimoston. Não fica de fora que onak eu européente falso. Se você quer de eu outม exceptionallyatão. Não fica de fora que ela're esqueçida. É a trader que eu estava com adultinho e não relatado para eu perder problemas. Mais enfim, você fica de fora que eu quartos... Espaço quando ela faz um tomar of ou mais limpas queAmericanão. Aparenta, 6 horas.